Um minuto pra te conhecer Um minuto pra acontecer Tantas vidas passadas Entre anjos e amores Encontrei você Tantos erros do passado Te afastaram, mas deixei guardado Nosso encontro de almas Esperando por uma vida inteira renascer Um minuto pra chegar Um minuto pra te ter Vim aqui pra te encontrar Estou pronto pra você Achei seu olhar O cheiro no ar No abraço apertado Viajar Teu beijo provar Teu corpo encontrar Assim como a lua toca o mar Achei seu olhar Teu cheiro no ar No abraço apertado Viajar Vejo provar Teu corpo encontrar Assim como a lua toca o mar No ar Um minuto pra te conhecer Um minuto pra acontecer Tantas vidas passadas Entre anjos e amores Encontrei você Tantos erros do passado Te afastaram, mas deixei guardado Nosso encontro de almas, esperando pra uma vida inteira renascer Um minuto pra chegar, um minuto pra te ter Vim aqui pra te encontrar, estou pronto pra você Achei seu olhar, o cheiro no ar, no abraço apertado viajar Teu beijo provar, teu corpo encontrar, assim como a lua toca o mar Achei seu olhar, o cheiro no ar, no abraço apertado viajar Teu beijo provar, teu corpo encontrar, assim como a lua toca o mar Oh, brando viajar, teu beijo provar, assim como a lua toca o mar Não, 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 um minuto pra te conhecer Não, 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 um minuto pra te conhecer Não, 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 um minuto pra te conhecer Não, não, um minuto pra te conhecer Não, não, um minuto pra te conhecer